Olá, crianças hipojucanas! Sejam bem-vindas para a nossa aula aqui na TV Educa Hipojuca. Convido vocês para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos estudar sons nasais. Existe isso? Claro, existe o som nasal. Vamos lá estudar, aprender, para a gente ir compreendendo. Vamos fazer a leitura em voz alta. Tampa, pintura, pião, bombom, vinte, lenço, onça, pólen, campo. Até aqui tudo bem, né? Então, mas vamos para frente. Sons nasais. Acontece quando as letras M, N e o Tio marcam o som nasal das palavras, que é o som produzido pelo nariz. O som nasal pode ser representado por vogal mais M, vogal mais N, vogal mais Tio. E aí, compreendeu? É aquele som que sai pelo nariz. Tem palavras que o som só sai pelas cordas vocais, pela boca. Mas tem os que saem pelo som nasal. Aqui. Descobrindo as palavras com sons nasais. É preciso sentir a vibração do som saindo pelo nariz. E para isso, precisamos fechar um lado do nariz com um dos dedos. Lá vem as mãos, crianças. E volta aquela leitura de lá. Coloca um dedinho assim, fechando uma parte do nariz. E faça a leitura. Tampa. Se você vier aqui fazendo uma vibração, então essa palavra tem som nasal. Tá certo? Vamos lá. M no final das sílabas. Coloca aí o dedinho assim, ó. E faz a leitura. Tampa, bombom, campo, bomba, shampoo. Sentiu a vibração aí? Então, já descobriu, já aprendendo. N no final das sílabas. 20. Tinta. Canta. Pólen. Pintura. Então, é só colocar, ó. Fechou uma partezinha do nariz e lei. Conseguiu sentir a vibração? Fazer assim, zoom. Então, sons nasais. Tio. Avião, camarão, leão, pinhão, feijão. É só, novamente. Fechou assim e consegue sentir a vibração das sílabas, tá bom? Quais dessas palavras tem sons nasais? Bola, campo, sapato, cantor, macarrão, pato, escola, pipa, irmão. Pra você descobrir, você precisa fazer assim, ó. Pra descobrir. Mas eu já vou dar aqui a resposta, porque tá a dica. Campo, cantor, macarrão, irmão. Essas tem o som nasais. Certo? Vamos pra próxima. Quais dessas palavras não tem sons nasais? Ó, você pode também, quando você fizer a leitura aqui, ó. Manto, pipa, melão, sapato, onça, gato, manga, irmã, papel. E como é que a gente descobre? Muito bem. Só é fazer assim, ó. E faz a leitura e descobre. Aqui tem a vibração lá no nariz. Aí aqui, resposta. Pipa, sapato, carro, gato, papel. Ou seja, aquela que você lê e não sentir a vibração, quando você lê aqui, pipa. Você pode colocar pipa. Você não vai sentir nada no nariz. Então, ela não tem sons nasais. É essa que vocês irão colocar a resposta embaixo. Tá certo? Chegou a nossa atividade. Sei que vocês compreenderam. A aula é fácil. Foi de fácil compreensão. Quando você tiver dúvida pra saber se tem sons nasais, faz aquele a... Hum, será que tem som nasal? Né? Mas primeiro tem que fazer aquela higienezinha na mão pra colocar no rosto. Então, pesquise palavras com sons nasais e depois leia em voz alta. Quando fizer leitura, não precisa estar fazendo aquele exercício. Aquele exercício de descobrir faz antes. Tá certo? Você pesquisa a palavra. Fez o exercício. Ah, essa daqui tem. Mamãe, será que tem sons nasais? Aí você faz o quê? Mamãe. Eita, tem sim. Aí escreve, tá bom? Ok? Papai. Papai, não tentam. Não vou escrever. Legal, né? Não é fácil. Esse assunto é muito bom. Então, faz aquela pesquisa maravilhosa aí. Pode ser de objetos que tem em casa mesmo. Tá certo? Tá certo? Aí agora vamos lá. Vou me despedir de vocês já com saudade. Então, eu agradeço. Obrigada por estar me acompanhando aí. E bons estudos pra vocês. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.